Esse dia eu estava aqui pensando Na vida como ela é Sei que não devo sair e fazer o que eu quiser Sempre fico procurando razões pra eu estar lá fora Passo o dia a passo as horas e não me encontro em nada Me indica a direção pra seguir então São muitos planos e nenhuma ação Pai, esse conforto não me satisfaz Sai, é o convite que ele me faz Vem ao meu encontro, levanta do sofá A vida é o que acontece além do celular Esses dias eu estava aqui pensando Na vida como ela é Sei que não devo sair e fazer o que eu quiser Sempre fico procurando razões pra eu estar lá fora Passo o dia a passo as horas e não me encontro em nada Me indica a direção pra seguir Então são muitos planos e nenhuma ação Pai, esse conforto não me satisfaz Sai, é o convite que ele me faz Sai, é o convite que ele me faz Vem ao meu encontro, levanta do sofá Levanta do sofá A vida é o que acontece além do celular Pai, esse conforto não me satisfaz Sai, é o convite que ele me faz Vem ao meu encontro, levanta do sofá A vida é o convite que ele me faz A vida é o que acontece além do celular A vida é o que acontece além do celular A vida é o que acontece além do celular Amém